No que se refere ao Tribunal Penal Internacional, julgue o item a seguir. As línguas de trabalho, nesse tribunal, são o inglês e o francês. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 50 Línguas oficiais e línguas de trabalho. 2. As línguas francesa e inglesa serão as línguas de trabalho do tribunal. O regulamento processual definirá os casos em que outras línguas oficiais poderão ser usadas como línguas de trabalho.